eu falei mais um peixe oito, outro de um ano, um tempo Andrazinho eu falei Andrazinho, o peixe ainda tá vivo cresceu lá, fez oito anos tá vó tá nossa nunca vi uma vela tão ruim descendo ali mas que mais um peixe sou eu amém pra você pra ele falar aqui mais pra eu porque peixe não sofre tá bom então você sofre parabéns para o Pippo parabéns para o Pippo parabéns para o Pippo parabéns para o Pippo o Pippo nada tudo o que é o moleque é? ae é é É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Ratingão, pico, pico, pico Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre o pico o seu amor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre o pico o seu amor PIPO, 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 PIPO! Eey! Alô, André! Nossa! PIPO! Vai! Eey, deixa a dar de novo! Vai, Carol! Assim que acende, tem que molhar! Vai, Carol! Eu tava doida também pra dar essa pringa, né, Carol? Você percebeu, né? ela ameaçou as três aí é teimoso é bom tira vela o negócio aí vai grosso né é tudo igual ela de antigamente era um paviozinho fino o pivô vai comer tá nervoso não vai comer o peixe não come o peixe como a atoa de alain e bolinho de alain e corta